Boa noite, hoje rezaremos, começaremos hoje, primeiro dia, novena, Nossa Venerável Madre Teresa de Saldão. Sua festa, né, pra nós irmãos dominicanos de Santa Catarina de Sena, é dia 4 de setembro, então hoje, dia 27 de agosto, começamos, então, a sua novena. Iniciemos a nossa oração, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para todos os dias. Ó Deus, Tu chamastes Tereza, para que junto das crianças e dos pobres, fosse a Tua imagem de ternura e misericórdia, e fundaste uma família religiosa, que seguisse seus passos. Concede-nos as graças necessárias para ser glorificada pela Igreja, especialmente esta que agora te pedimos. Cada um pode fazer o seu pedido pessoal. Mas nesse momento especial, nessa novena, eu vos pedi, pelas almas do Purgatório, pela conversão dos pecadores, por todo o clero, por todas as famílias, pro nosso Papa Francisco. A Ti, que és Pai, a Teu Filho Jesus, e ao Espírito Santo, todo o nosso louvor. Amém. Primeiro dia. A humildade é o fundamento. Ó serva de Deus, Tereza de Saldanha, que como Maria soubestes reconhecer sua pequenez, sabendo-se fraco e indigno o instrumento nas mãos de Deus, e ao mesmo tempo tiveste consciência das maravilhas que Ele realizou em sua vida. Intercede por nós, alcançando-nos a graça da verdadeira humildade, que abre as portas da misericórdia de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupa o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para finalizar este nosso momento, este nosso primeiro dia da novena, vamos finalizar com a frase da Mário Tereza de Saldanha. Vamos ver o nosso pensamento de hoje. Ah, deu certinho para o tema hoje. A virtude mais necessária é a humildade, é por assim dizer, a base e o edifício espiritual. E vós, Senhor, tem de misericórdia de nós. Graças a Deus. Tenhamos todos uma boa noite. Amanhã nos encontraremos novamente para o nosso segundo dia da novena com Venerável Madre Tereza de Saldanha. Fiquem com Deus.